Nesses dias que a morte que tem tomado tanta evidência, que tem se apresentado tão poderosa na sua atuação, nós precisamos refletir como igreja de Jesus, como discípulos e discípulos de Jesus, com mais força, com mais fé, com mais certeza que Jesus viveu. E chamou a atenção, nas últimas semanas, com o caso de Marielle Franco, não sei se vocês vão ouvir o quanto se multiplicou a mensagem Marielle Vivi, entre uma dessas postagens. Marielle Vivi, uma das mensagens mais fortes, que mais foi divulgada pelas redes sociais, foi a mensagem do pastor Batista, membro da Universidade Batista, pastor Henrique Vieira, e o seu discurso se tornou um discurso plenário, nos últimos, nas últimas semanas, e a mensagem que ele deixou mais viva, ele falou, acho que pouco tempo, mas falou que voz de profeta, foi Marielle Vivi. Por que de repente Jesus vive? É tão necessário e importante, irmãos e irmãs. Por que Paulo, aposto em Paulo, vizia, foi a primeira na vida da ressurreição, não foi feita por nenhuma apóstola, não foi feita por nenhuma vestida popular. A primeira afirmação, Jesus vive, a ressurreição é a coluna do sal da fé cristã, não foi feita, não foi feita, não foi João. Não sei se foram as mulheres, porque as mulheres tinham o poder de se servir e sustentar essa mensagem. Os homens tinham esse poder, mas a primeira pessoa que declarou Jesus vive como uma declaração de fé, não foi ninguém que viu Jesus no seu reino. Foi o apóstolo Paulo que, em primeiro, recolhou a mensagem da ressurreição, com uma mensagem mais poderosa e teológica que a igreja devia pagar, anunciar. E Paulo disse isso porque, talvez, ele conseguiu perceber, naquele momento, que a mensagem da ressurreição era mais subversiva do que a mensagem da morte de Jesus Cristo. E eu lutar com a mensagem da ressurreição, o que seria a cruz sem a ressurreição? Vai para pensar um pouquinho, eu estava ali um pouco, eu cheguei com sábado, na viagem, a gente trabalhou com mais esses dias, que, desde a enferma, era pra cá, por mim. Na hora, por terceiro, eu acho que a riscada, o que a gente faz é com o mundo subindo, frequência riscada às vezes 6, porque, definido que no ambiente são 6 anos. Tem que ver, quando o nível tu é, tu é que tu não é, tu é que tu não é. Ser bicho, o pessoal é que tu vai voltar pra cá, porque garam e não tem nada. A energia não foi criada, a gente não convive uma noite no escuro, sem nada, sem nenhuma energia. Coisa sem acompanhamento, foi bom de experiência. Mas hoje eu cheguei cansada fisicamente, e a nossa amiga abalada, cheguei assim, saí lá do apartamento de manhã, nós oramos, deixamos ela lá de glória, não se sentimos nada, não se sentimos antes. Diz, bicho, estou é celebrando, e eu falei, tudo bem, para a estrada, ela me mandou a estrada, eu comecei a sentir uma pele com o peito, e eu disse, meu Deus, eu trabalho, mas eu estou dizendo, estou sentindo bem, eu sei, eu acho que é uma crise de reforço, só uma crise de reforço, então eu não estou conseguindo ir comigo, estou sentindo a pele com o peito, e eu não sabia, eu sentia o jeito que eu ia sentir, e eu achava que eu ia passar de tudo nada, estou muito forte, vou deixar a minha filha ali, e você lá, e quando eu cheguei em casa, que eu ia e põe o quarto da Alain, para você fazer o que, deixar uma força, e a mão da Andréia vazia. Pronto, cheguei, comecei a chorar, vi doido, ficou a frente da noite, e quem vai não ficar na cama? Eu perdi a mão, quando cheguei, e eu ia bater agora, porque eu tinha força emocional para encontrar, e eu dizendo, puxa, o que é? O que é corpo vazio? O que é 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 o que é? Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é o que é o que é? Quem sabe nas mulheres, no novo ser, banhar o corpo, e Jesus disse, nem como encontrar, porque aquele primeiro momento da ressurreição, da manáquia da ressurreição, não havia nenhum ressurreição a nenhum acontecer. As mulheres saíram escuro, na esperança de ter muito contato com o corpo, nem de longe, elas imaginavam a vida, a mulher da ressurreição. A gente sabe que estava na presença, do corpo, é uma forma de ter o seu amado presente, a sua amada presente, quando nem o corpo não conseguia ver, tocar. E eu estava pensando, então, no meio das minhas próprias emoções, dos meus próprios sentimentos de ausências, que eu estou experimentando, que eu vou me dar hoje, pensando a nossa ressurreição. E não há cruz sem ressurreição. é a cruz da morte. Se nós cultuarmos só a cruz, nós estamos culturando a vitória da morte. Por isso que, quando a igreja de Jesus, o maior momento de Jesus, entende, que sem a ressurreição, a nossa fé, dizia Paulo, o que é a fé, essa ressurreição? Foi Paulo, o primeiro que disse, não, os irmãos, a cruz, não representava nada, sem a mensagem de ressurreição. Essa declaração, Jesus vive, ela era muito mais, ela confrontava muito mais, os poderes de morte, do que? A coragem e a liberdade de Jesus na cruz. Por isso, que a cruz se tornou símbolo, inicialmente, não era símbolo da igreja, nem da vitória, não fosse ficado. A cruz, só se sentia, que é a expressão, é símbolo, do poder, para ir afirmar, da vitória, toda a morte, todo o que chegou em conta, ela não pega, para ir dar uma cruz. Isso ainda, é para o marco de hoje. Toda, toda a profecia, que se levanta, contra os poderes, de morte desse mundo, precisa ter uma cruz. Uma morte simbólica, violenta, para dizer, vocês não vão vencer. Por isso, com os irmãs, quando a comunidade, nos primeiros anos, começou a dizer, olha, Jesus vive, Jesus vive, Jesus ressuscitou, isso tem um ponto desigual, para ressuscitar, um projeto, de libertação, pelo qual Jesus, deu a sua vida. E se, de ontem para hoje, eu comecei a ver, algumas coisas sobre, o que está sendo dito, mais novo, sobre a teologia da ressurreição, porque nós não trabalhamos, muito nisso. A igreja trabalha, com a teologia da cruz, a teologia da vida central, e eu fui descobrir, algumas coisas pequenas, que me chamaram a atenção, que a igreja, que a igreja, que a igreja, que a igreja, não se lembra, a ressurreição, e nós, sabiam disso, que a cruz, era tanto bom, que a mensagem, era o sacrifício, a morte, a renúncia, e a ressurreição, ficava como uma príncia, e pouco importante, mesmo que, hoje, o palco, tem esse livro, e os evangelhos, terem sido, revestidos, para manter viva, a memória de Jesus, para a sua vida, a sua morte, e a ressurreição, mesmo assim, a igreja, o livro histórico, não é que a gente se ouve, o poder da ressurreição, porque, até para a gente nos vive, e vamos, a ressuscitar, e vamos Jesus, entre nós, é ressuscitar, a sua mensagem, é ressuscitar, as nossas vidas, a nossa, coragem, de entrar, nunca foi, não necessário, porque Jesus, vive, ele está vivo, por isso, que essa, essa, metodologia, essa didática, dos grupos, de resistência, estamos falando, de resistência, durante esse ano, dizer, madre, vive, isso, não é, pescoço, pega a morte, para girar, a que pode, viver, isso é, pedagogia, de resistência, a mesma, pedagogia, que mantém, viva a comunidade, de Jesus, e o seu projeto, e que trouxe, ele até, aqui, repetir, Jesus, vive, Angela, isso é, algo, fantástico, eu estava, falando, em alguns comentários, sobre, a pedagogia, da ressurreição, que me chamou a atenção, quando você, tem um relato, de ressurreição, na vida, nos evangelhos, esses dias, você, vai, com mais uma história, de milagre, sabe, que não tem que, com mais uma história, da história, da transmissão, da éxia, metade, acho que, pode ler, o que nós, vimos hoje, no meu momento, é, que, com mais um relato, da ressurreição, e dizer, olha, Jesus ficou, mais um milagre, igual aquele milagre, que ele transformou, no fim, igual aquele milagre, quando ele fez, cerveja, para ir, para ir, para ir, para ir, e a, a experiência, de ressurreição, de Jesus, será nada, como mais, quando ela, tem um milagre, isso é um milagre, perguntinha, a ressurreição, de Jesus, e a ressurreição, de Lázaro, e a mesma coisa, que você acha, não, não, por que não, Erasmo, por que dizer, isso é um milagre, de Jesus, e o Senhor, e não se consegue, me caiu a noite, no seu discípio, não, não tem, se eu, de uma ressurreição, de uma barata, Lázaro, foi o fato, que era, que o nosso, de Jesus, Jesus disse, viva, Como ele disse, trata o paralítico grande. De fato, não é marca qualquer. Mas a ressurreição de Jesus, irmãos e irmãs, irmãs, não é mais novo. Maná não tem o tempo de água. A experiência de ressurreição de Jesus é uma experiência transseglicada. Que rompe e que marca, de fato. Por isso que essa mensagem é tão poderosa. Nas primeiras boatos da presença de Jesus, rapidamente, no Império Romano, elaborou um discurso que foi de preparação. Olha, que foi, viu? Esses discípulos e discípulos de mandoros ressurrei essas coisas, como um cara cantou. Jesus apareceu ressuscitado para toda a galéia, que é o padre de Jesus ali. Quem diz esse ressuscitado? Quem viu? Primeiro, testemunha. Mulher, não conta. Mulher não era testemunha para nada. Se tivesse um crime em Mila, e só mulher fosse testemunha, não valia. Por isso que a gente sabe que disseram, que lá na vida de João, Maria chega com as mulheres no fundo, e quando vê que a pedra está envolvida, elas entram. Vocês viram aí que eu vou ler aqui? Elas entraram dentro do fundo para ver. Viram pedra envolvida e foram chamar os homens, porque se elas entrassem e olhassem, e saíssem gritando, na vida de João, elas não chamam o Pedro, que é o outro discípulo, os dois vêm para mim, o outro discípulo, que é o discípulo lá, cheia de viver, porque as mulheres, o texto do universo não havia de nada, a história era só de sangue, só as mulheres que tivessem vítimas de Jesus, ele teria ressuscitado, estava bom até hoje, na história, não tem pergureza, porque a própria igreja não aceitou o texto de Deus do universo. As mulheres foram anunciar, a pregação dos discípulos, e eles disseram o quê? O texto diz que eles não acreditaram, não é que império que não acreditou. Os discípulos de Jesus não acreditaram com o discípulo das mulheres, se deve ver com o discípulo das mulheres, com os próprios discípulos de Jesus, Jesus estava bom ainda. Precisou validar, o texto da mulher das mulheres, com o Pedro, com o discípulo amado, não dava o discípulo amado, que até eu já cheguei, não desistiu, foi uma prótese aqui, o discípulo amado, todos os que viram e vêm, vêm ver o que puderam. E, depois, Jesus precisou fazer aparições situadas para dizer, se até, se nem você vai ter que dar, se nem você que viveram comigo, que eu falei, que eu precisava morrer, que até assim, se nem você crê, que a gente vai fazer tudo isso. A cruz é como uma simção, Deus, vitória da morte. Muita coisa que eu queria dizer, mas eu queria cantar com essa reflexão, que a ressurreição de Jesus pode me ressuscitar a parte do mundo. Pode ser só uma naquita mais do que o mundo. A ressurreição de Jesus não ressuscitou todas as pessoas daquela época, nem as que saíram de muitas pessoas. Lembrando, a gente sempre nos levou, que é um texto de 1, que é só o que nós nos levou por assim, era um casal que seguia Jesus de perto que viveu a morte. E que as mulheres já tinham anunciado quando foi saída do Jefáli, já tinha sido anunciada a ressurreição. Porque quando eles encontram com um ressuscitador no caminho, sem saber que era ressuscitado, a mesma vez, falam com Jesus sem saber que é Jesus, ele tem a história. Só você gostar do que aconteceu de Jesus na língua, hoje, que amém que prometia seu ressuscitador e a mulher estava no campo lá, espalhando, porque ele era justificado, disse que morreu. Sabe para onde esse casal está morrendo? De volta para casa. De onde que eu saí? Crendo no projeto, meu Deus, agora não tem mais nada, tem cabeça baixa. voltando para casa quando disse que essa pessoa é grave. Seguimos no caminho errado, acreditamos em que não era nada, a cruz para quem é esse ciclo, era só a cruz e não o que morre e a vitória do que o pé. Eles não foram ressuscitados na vida. E o que eu queria perguntar a vocês, é se a ressuscitação que Deus não foi ressuscitado. se a ressuscitação de Jesus não foi ressuscitado. Por que não havia nós necessitado justamente a ressuscitação de nós e nós? Se nós nós comprimos não queremos que Deus vai receber ressuscitado. E eu quero perguntar agora, se já que Deus vai receber ressuscitado nos doentes, porque senão a ressuscitação não aconteceu. é tão interessante isso que a experiência da ressuscitação em um humano é real. Místico, completamente místico. Não falemos da ressuscitação como um fato histórico e tem crente que se baseia tanto na história, mas não viu que o mundo estava vazio, como você sabia que hoje o mundo vazio. Para verdade, não significa a ressuscitação. para muita gente roubar o povo dos senhores e esconder em outro lugar. A história que escreveu o papel é o que fez. A ressurreição não tinha foi. E nós não podemos falar como se fosse ele. Eu falei como se fosse um fato histórico. Essas mulheres já estão vindo por vazio. já tinham chamados discípulos, os discípulos já capitularam. E se você veja João 11, diz assim, Maria confiou a lei, chorando junto ao terra. Maria, que é matadeira, confiou a terra, chorando junto ao terra. já via tudo vazio. Já havia as faixas lá em meio desse pano aí, as faixas envolviam o corpo de Jesus. Eles chegaram lá e olharam só as faixas visiboladas lá, o tudo vazio, como notável. E a cabeça de Maria, chamada Madalena, que é vestibular a ressurreição. Ela que foi o primeiro vestibular a ressurreição, está aqui no dia 11, continuando chorando. Por que que eu quero ficar aqui com todos nós? Sem a ressurreição acontecer, cada um de nós, nós vamos ficar só com tudo vazio. Nós vamos transformar a ressurreição em saudável. saudável não é a mesma coisa que ressurreição. Nós vivemos uma experiência diferente, é mais saudável do que experiência de ressurreição. A maneira de transformar saudável em ressurreição é quando a gente transforma isso em potência vivida. Isso aconteceu. Aconteceu o primeiro de Maria. Porque quando ela chorava, o ressuscitado aparecendo já na minha régua e ela ouviu as suas mãos. E a voz de Jesus ressuscitou Maria primeiro. Não foram tomadas não foram mais evidências físicas e históricas. Foi uma experiência pessoal com ressuscitado e ressuscitou Maria. Na da lua. Foi uma experiência pessoal dos dois discípulos de Maús que ressuscitou dois discípulos que estavam na vida na saudade. Chão da saudade. Foram quando os discípulos estavam realmente lançados a época de João trancados com medo já haviam misturado no vazio já fulgando lá e pagado que não havia pouco mas eles estavam trancados com medo na saudável presença quando é a ausência de presença o que transforma nossa vida é a presença de Jesus não é saudável dele nem a lembrança dele e a certeza surge dentro da espera que isso foi ressuscitado por isso que surpreende que tenha sido apóstolo Paulo que morto nem vivo conheceu mas esse homem tem situação ressuscitada uma experiência única no caminho de amás nunca mais ele viviu sem a convicção de que Jesus vive ele sabia tanto que Jesus estava vivendo que ele conheceu enfim isso foi capaz de eliminar todo o problema de vida dele e tem como eu consegui estar esperando Jesus enfrentar essa cruz irmãos e irmãs a ressurreição precisa acontecer hoje nas nossas vidas eu só coloquei algumas coisas para que a potência da ressurreição seja desligar a nossa vida não somos uma igreja que prega a morte a cruz somos uma igreja que prega a vida as ressurreições precisam acontecer precisam acontecer reconstruindo o mais sensuário quantas vezes nós estamos com o mundo vazio e tudo vazio ainda não é ressurreição é só tudo vazio ainda a celebração morte ainda procura e é o concurso você está procurando uma coisa demais porque procura outros mortos aquele que vive então a nossa vida cristã pode ser procura das coisas mortas entre lugares que não é uma quantidade de vida nós só precisamos achando a nossa vida procurando no lugar da morte aquele que vive representando memórias recuperando isso é todo vazio a igreja pode ser um grande todo vazio como a cruz de fato o novo só acontece quando nós ressuscitamos com essa mensagem declarada de Jesus que porque ele vive eu posso crer no amor porque ele vive eu não vou chorar de tudo o que é o secretário que ele vive em algum lugar e nossas experiências sexuais emocionais familiares às vezes foram uma grande experiência de saudades do que foi mais de chorar com o vazio e de procurar entre os mortos aquilo que é vivo aonde é que você está colocando Jesus até a pergunta das mulheres onde colocaram ele nós estamos colocando Jesus em alguns lugares que é mesmo que deixe ele a igreja colocou Jesus em algum lugar de um lugar do poder isso é mesmo que matar Jesus aonde colocaram nós é que precisamos colocar Jesus no lugar onde ele vive onde ele quer viver para o nosso coração na nossa humildade na nossa casa na nossa família ele quer viver os nossos fracassos das nossas dores das nossas decepções dizendo assim a morte não vai o fim a morte não vai o fim nós precisamos colocar os nesses lugares da nossa vida onde todo mundo olha até você e está louco e a gente Jesus vai dizer vive vive ainda vive está está presente irmãos e irmãs a fé a fé a força a força para lutar por isso que essa declaração não é qualquer declaração e eu não tenho que apostar no que eu fiz no meu facebook em relação a maria no meu padre eu fiz isso a batida que só de cristão maria vive e era até pará que a avó nunca que só tem circunstância qualquer que ela não tenha nenhuma palavra a ressurreição de Jesus nos deixou essa casa e nós precisamos evocar isso quando nós vemos a escuta na madrugada saímos quando nós as espécies para banhar um corpo que já não vai mais isso é ressuscitado porque as mulheres ressuscitavam primeiro na sua estreia e disseram como ressuscitado elas saíram antes de ter qualquer sinal faz escuro mas eu canto essa confissão que eu até entrei nessa escuteira da paixão mesmo para não possam ressuscitar mesmo quando é escuro a gente vê luzes espécies essas mulheres saíram de cedo contendo a escuridão e sendo escuridão e enquanto a vida da gente está saindo da liberdade da vida enquanto não a luz da vida cristã para poder deixar todo que você sai com suas especiarias para dizer que você não apagou a luz da sua esperança tem gente que não passa muito madrugada do sol a briga porque já não vê já não consegue ver a possibilidade do milagre do mundo quando estamos na porta começamos unidos seja do corpo mas ressuscitamos a ressurreição do jardim não foi igual a ela foi oferecida para também a ressurreição aconteceu quando ele precisou Jesus era muito misericordioso disse meu filho precisa tocar tem um dia que ele apareceu o primeiro dia que ele apareceu o todo ele estava os discípulos todos eram mais que ele estava no creio só se tocar Jesus está bom você se está toque beijando é comigo temos alguns de nós que somos assim outros somos de certa forma estamos assim porque tem momento da nossa prega de ficar crendo sem precisar copiar nada mas piora na vida da gente quem tem que dizer vem agora só copiar nesse momento nós somos um momento da nossa igualidade da nossa dilema da vida não vamos ter medo agora eu preciso me dar um sinal quem já quer viver isso Deus eu preciso me salvar minha terra mas eu preciso ver alguma coisa quem já lhe deu isso pediu e Jesus veio e me trouxe um sinal aí aconteceu ressurreição quando acreditamos em toda nossa força e toda morte pode ser transformada em vida e vamos e vamos nós vamos passar as mais frases para você ressuscitar toda morte Deus pode transformar em vida toda mortes as mais simbólicas que você pode imaginar ou até a morte real pode ser transformada em vida não é a morte para os celebrantes a morte entre os mártires que se transformaram em vida nós precisamos isso é o milagre da ressurreição é como acreditamos que a vitória na morte quando essa morte é o milagre de vida e finalmente a ressurreição quando nós que temos comunidade adquirimos o quanto em memória dele por isso nós vamos falar com Deus pois faça isso em memória de mim anunciando que é o dia que eu estou presente por isso do ponto da ressurreição que nós celebramos todas as manhãs a páscoa finalizamos com o café da ressurreição e esse café da ressurreição porque nessa manhã a gente pensava isso isso esse café não é qualquer café não pode matar uma situação com esse café porque a comunidade precisou ressuscitar junta depois do abalto da cruz voltar com esse pedido de de na luz que estavam embora as mulheres se reuniram junto de cantar as portas todo mundo foi junto e dizer não acabou vamos continuar lutando Jesus está vivo essa memória precisa ser alimentada na nossa fé e contemplada por os dias louvados seja Deus como sinal de vida que nós recebemos com perdas nesta semana com os relatos que recebemos das nossas complicadas irmãs nas congregações a ressurreição acontecendo no alto a ressurreição acontecendo no chão preto a ressurreição acontecendo em Portugal já para a liga a ressurreição acontecendo na nossa casa dentro de nós a ressurreição acontecendo todo o tempo por isso que Jesus vive o caro da ressurreição pode ser também uma oração para você nessa noite um grito diante do seu Deus junto com as oportunidades assim me ressuscita me ressuscita que as minhas esperanças que o Senhor me dá volta para ficar com medo que o Senhor me torna vazio que o Senhor me faça parar de chamar e me faça acreditar que a vida o caso deve nós vamos chamar nessa manhã é a memória da ressurreição e uma declaração simbólica ele ele existe que é só minha volta é um menino adulto entendeu todas as crianças de qual lado peguem o que vocês quiserem e venham aqui para estar em nome de Jesus vamos ficar perto e nós vamos declarar a nossa fé porque eu eu posso irmão eu comecei a cantar isso com três cantarias de católica participei do coral o coral mais situado da minha vida foi na igreja católica porque lá a importância para a computada a performance e lembra a gente cantando o programa Nazaré Carvalho uma tragédia mas nós cantávamos assim por que ele posso crer por que por que ele temor temor mas eu vencer mas eu vencer vencer na minha vida e salvação do meu Jesus que ele está Deus abençoe a minha vida, meu casamento, meu Deus abençoe a minha vida, meu casamento, meu Espírito, meu coração, a misericórdia, a vida, Deus abençoe a minha vida, meu Senhor, que Ele está e sai daqui, como se eu fosse um mundo vazio. Jorge está aposentado, Mildo está aposentado, ele está aposentado de vergonha no buraco escuro, de depressão, de beber até ficar cego, de perder o sentimento da vida, aí o branco, que eu sei, que eu fui muito da razão, que eu sou o que tem que estar, eu vou fazer da minha conservadoria, algo revolucionário, algo que eu nunca fiz, que eu morro de hoje. Dói a separação, dói o emprego, dói o emprego, irmãos, o que foi a pessoa com o povo da semana passada, o povo do aniversário que a gente foi, aquilo começou com mais força com o emprego, e quando as portas se fecharam na cozinha, saem com o desempregado, difícil, melhor, aí ela diz, agora aqui, ela fica aqui, sempre aqui, menos aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, certo? E aí, sempre aqui, 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 sempre aqui se apresentava agora, as duas filhas foram embora, o limpa vazio, aí pode chegar, esse negócio vai terminar para mim, vai terminar para mim, papai tem que ir, né? Dei que sim, tem que ir, né? Essa questão é, o que Deus quer fazer agora na vida de vocês, com essa oportunidade de envergar com Deus? E aí a gente, irmãos, desse as fotos, me preparassem isso, porque eu posso ter uma comunidade, eu posso ter coisas que eu não queria, mas eu também posso ser instrumento na mão de Deus, quando você começou a trabalhar com cabeleireiros, você imaginava que Deus ia usar o seu carinho, o seu burro, com o meu cabelo, para cuidar de um corpo maior e público, para abençoar pessoas de uma cidadezinha pequena, e finalmente ele vai no cabeleireiro de um amigo, o seu livro, oi, como dizem, sai desse livro. Ouça a palavra a profeta, o Diz Alessandro, em forma de queremos, o Espírito, em forma de que eu estou dizendo, eu cheguei hoje a não ser um livro, mas eu ouvi para o Senhor, de nosso amigo, como eu quero fazer, e quando o Senhor, já voltamos para o tempo, o que eu costalho de ver naquilo, a proteção de estar aí, eu olhei aqui, como me chamam Então, eu esqueci, que ele está na ponta da brega e perdeu o sol e o sol. Ele quer que eu me arruinar. Porque ele conseguiu cuidar de quando a gente levanta, até a gente lidar. É isso que Deus te lhe. Não é o seu, não é o seu, não é o seu. Não é o seu, não é o seu. Não é a sua inteligência. São suas economias, que é o seu. Mas quem vai com a nossa entrada é a nossa saída. Você acredita? Essa é a mensagem sobre essa. É o nome do Senhor. Vamos para cá. Abre a gente lá. Em mãos dadas. Livre. Ok. E aqui está. A ponta do Senhor. A ponta do Senhor. Vai ser sobre uma. É sua. Essa é a mesa. Tanto que o rei Jesus tem uma mesa. Lembram? É o mesmo sítio que o rei o rei. Depois que ressuscitou, ele esteve em duas vezes. Ele teve uma mesa que estava trancada. Ali teve uma mesa que o rei Jesus tem uma luz. Essa é a mesa que o Senhor vai acreditar. Não é a mesa de diáconos, de diáconistas, e padeu a pauta do kéchi. É a mesma que o rei Jesus tem um koskari. Pode. 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 A cênia. Foi essa ohhh,xa. Não tinha café, porque lá não tinha café, tinha vinho, comprou uma vinho, tinha peixe, tem peixe, cadê o peixe? Eu não estou vendo peixe ali, cadê o troço de peixe? Cadê? É, mas para trazer esses lágrimas do mar, tudo bem que eles tiverem essa liberdade. Se eles tiverem essa liberdade, eles trazem uma nova, para trazer bem a vida atual, isso aqui já teve a mão de a boca, eu não sou a vida, assim. Filipe, vá lá dentro e pegue um pedaço de peixe de água, vá lá, deixa sozinho, só mostra o peixe para ele, e manda ele pegar na mão do caselo. Porque ele, vamos cantar, ele vai. Porque ele existe, mas o peixe do mar, o peixe do mar, o peixe do peixe, Filipe, vá lá dentro e peixe do amor, o peixe do mar, o peixe do mar, o peixe do mar, o peixe do mar, o peixe do mar. Se ele çive com as mãos da Lua, o peixe do mar. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.